Ai meu Deus, ai meu Deus, eu não acredito o que está acontecendo, eu não acredito. Calma, calma, calma. O Ria e a Carolina vão ficar sabendo do que está acontecendo e vão tirar a gente daqui, pode ser certeza. E esse homem, eu não quero ouvir um brilho mais, estão entendendo? E você só muda, para até de pensar. Entenderam? Calma, calma, o que foi? Calma, calma, espira. O que foi? O que está acontecendo? O que foi? Eu quero me explicar, você também. A gente está com o meu infeliz, ela está amada hoje. Por que? Eu não estou entendendo nada, eu vou soltar. Não! Vai lá, você me conta do que está acontecendo. Vai rápido, vai rápido. Não, gente, eu vou falar com o delegado, ele pode me ajudar, dá um jeito. Onde ele está? Olha o escritório, vai lá. Delegado, você está preso? Vai rápido, minha gente. Vamos, tira aqui. Vou ligar para a delegacia. Não, agora está lá em cima. Essa casa tem várias extensões, ela vai suspeitar. E ela não está sozinha, hein? E uma menina ajudando. Uma menina? É. Ah, já sei quem é. Eu sei como a gente vai seguir. Espera aí, espera aí. Obrigada, Carolina, por me contar a verdade. Minha amor, é sempre melhor a gente saber a verdade. Mesmo que dou um pouquinho. É bom agora não ser a minha mãe de verdade. Ela não gosta mais de mim. Eu estou com um pouquinho de medo de conhecer essa mulher. Como é que ela se chama, Carol? O nome dela é Karine. E é uma pessoa muito boa, Thalita. E tudo o que ela mais quer no mundo é te encontrar. Te ver. Cuidar de você. Poder fazer um carinho. Ela procurou muito por você, meu amor. Desde que você nasceu. Você a conhece, Carol? Conheço, sim. E ela está aqui no celeiro. Se você quiser, eu posso te apresentar. Tá. Você quer? Quero. Mas eu não quero ficar sozinha com ela, tá? Tá certo. Bom, Thalita. Essa é a Karine. Sua mãe. Estou aí tanto com você. Eu imaginei que você fosse tão linda, minha filha. esperei tanto por esse momento. Você vai gostar de mim, de verdade? 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 O que é isso? Onde é, Lori? Então tá tudo em ordem? Eu queria em ordem de acordo. E aí, por que o meu pai pediu pra você passear comigo? Aconteceu alguma coisa lá em casa? Não, meu querido, não se preocupe. É coisa de gente grande. Além do mais, já deve estar tudo resolvido, tá? Que estranho, a porta tá trancada? Selma! Alfredo! Abra a porta! Selma, Alfredo! Meu Deus do céu, quanta coisa! No mesmo dia! O que que tá acontecendo, Iaia? Eu não sei, Iaia. A gente não consegue entrar, a porta tá trancada. Foi você que trancou, Alfredo? Não, Dona, Iaia. Peraí. Selma! Crianças, delegado, abra a porta! Selma! Acorda aqui, Alfredo. Selma! Abre essa porta, Cora! Abre! Eu não vou abrir droga nenhuma, Iaia! O delegado, a Selma, a Inês e o Tatu são meus refeis, tá entendendo? Abre, bota essa porta abaixo, Cora! Não briga comigo, Iaia! Eu vou explodir essa casa com todo mundo! Eu, Cora! A única coisa que eu quero é uma garantia pra sair desse país! Se não exploda essa casa com jeito de tudo! Tá entendendo? Você tá maluca, Cora? Abre! Foi um baque muito grande pra Thalita saber que a Cora não é sua mãe de verdade. Mas o afeto da Karine a conquistou. Agora sim, a Thalita vai ter uma mãe que a ame de verdade. Tá acontecendo uma coisa horrível. Agora, ela tá controlando minha casa. Ela tá mantendo a Inês, o Tatu, o delegado e a Selma como refeis. Agora tá armada! Agora tá armada! Ela pegou minha arma! Peraí, de onde vocês saíram? Tem o caminho pelas duas casas! A gente tem que agir rápido! Essa é uma situação de alto risco! Mas ele tá com as crianças e com a Selma! Por favor! Tentemos manter a calma! Isso é muito importante nesses casos! Não, não, não! Eu vou já buscar as crianças! Se vocês chegarem ao ataque, eu também posso chegar até lá! E, delegado, eu acho melhor o senhor organizar tudo com o Rian pra quando a viatura chegar, tá? Ai, Carol, eu posso ir com você! Eu conheço muito bem o caminho! Vamos, vamos, a gente não pode perder! Carol! 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 Talita, sabe essa boneca que eu trouxe de presente pra você? Eu tenho guardado ela por muito tempo! Mas eu sabia, eu sabia, Talita, que um dia ela ia estar aqui no seu colinho, assim, do jeito que tá! De certeza, Talita! A Carol já contou pra gente! Parabéns, Talita! E pra senhora também! Obrigada! Obrigada! Olha, a dona Carine vai cuidar muito bem de você! Eu tenho certeza que ela te ama! O que que é isso? Uma passagem subterrânea? Como é que eu nunca fiquei sabendo? Calma, Carol! Depois eu explico tudo direitinho, tá? Meu Deus do céu! Fabio, você tem certeza que a gente tá indo no caminho certo? Fica tranquila, Carol! Olha, eu já fiz esse caminho não tão de vez pessoal! Olha, eu vou te dizer uma coisa! Mesmo estando aqui dentro, é muito difícil de acreditar que isso aqui existe, viu? Não esquenta, Carol! Eu só espero que dê tempo! Vamos? Vamos, vai! Rani! O que o que você tá fazendo aqui se manda agora, garoto? A dona Cora pega mais dois, ela mata a gente! Rani, você não pode continuar fazendo jogo pra dona Cora! Rani, você não entende que o pessoal tá em perigo! A pessoa dona Cora sabe um montão de coisas sobre mim, eu não quero voltar pro reformatório! Olha, Rani, você nunca esteve sozinha! A Carol sempre te ajudou no momento que você mais precisou, tá? E a gente também! E além de tudo, Rani, eu pensei que a gente era amigo, né? Olha, a Carol tá aqui comigo! E não fala nada pra dona Cora, tá? Onde é que tá ela? Ela tá no quarto, arrumando as malas pra dar no pé assim que puder! Eu tô com vocês! Mely, eu tô com vocês! Essa passagem tá dentro da casa grande! O que que é isso? A gente não acredita, isso é uma loucura! É, Carol, antes pra gente era uma brincadeirinha, viu? Mas agora virou salvação pra todo mundo! Olha, a Rani tá do nosso lado, viu? Ela vai ajudar a gente! Tá certo! Então vamos! Vai, vamos! O que que foi? Aconteceu alguma coisa, Rani e Laura? Algum problema? O que que foi? Rani e Laura, o que que foi? O que que foi? O que é overall? O que foi Panê-Laure? Cadê a volta? Esse é o seu fim, Clara. Eu te odeio, Carolina! Eu te odeio, Carolina! Eu não deixo o curto. Ai, meu Deus. A mara que ela não veio pra cá, vou revolta. Oi. Tá tudo bem? Olha, deu tudo certo. Tudo termina. Já termina tudo. Calma. Agora sim, o bolo tá completo. Ai, finalmente chega a hora. E sem nenhum perigo à vista. Pena que logo, logo a gente vai se separar da Carol, né? Ah, juro que eu fiquei calmo quando vi a dona Coro entrando no carro da polícia. Ah, meu Deus. Eu levei um susto, a pombinha. Ainda bem que a Thalita tá feliz com a mãe dela, né? Elas disseram que vão embora depois do casamento. Seu pai não te chamou pra ir com eles, não, né, Tatu? Não. Não. Mas eu tomei uma decisão. Eu espero que você goste. Eu... Eu quero que você vá comigo estudar em São Paulo. Nós dois juntos. Tá bom. Que daí é maravilhosa. Ai, que bom, Selma. Todo mundo fica junto dos seus pais. A Bel, o Tatu. A Thalita também. E eu também. Como assim? Não vai me dizer que você já sabe quem é seu pai. Sei. Vem comigo. Boa estrela, me fala. Como é que foi? Uma história maravilhosa, Inês. Eu já tinha até perdido a esperança. Mas o que que te contou? A madre Verônica contou pra irmã Luísa antes de morrer. Ai, meu Deus, um milagre. Mas, pelo amor de Deus, me fala que eu sou o pai. O meu pai... O meu pai é o Votonico. Votonico? Ai, eu não acredito. Pra mim parece um sonho, Inês. Eu sempre amei tanto o Votonico. Ai, estrela. Que bom. Fico tão feliz. Você, por ele. Por todos. Coisa boa, meu Deus. Depois de tanta espera, Ver a minha família assim, Unida e feliz. Um pouco mais uma senhora, E aí